São muitos os presentes que a Terra nos oferece diariamente. Ar, água, alimento, vida. E o que para a saúde? É um presente da Terra para a nossa saúde. E esse presente nós encontramos aqui nos óleos essenciais. Os óleos essenciais são a medicina natural das plantas, que combatem bactérias, vírus e enfermidades que atacam as células. A lavanda põe veias espinhosas para proteger a dinâmica química que se encontram nas bolsas de óleo. Uma gota de óleo essencial contém centenas de componentes únicos que oferecem uma química poderosa para combater diferentes enfermidades. É importante lembrar que nossos corpos e as plantas têm fundamentos semelhantes. Então quando usamos esses óleos essenciais em nossos corpos, eles se encontram em um ambiente familiar. E eles trabalham em nosso favor como seria com as plantas, matando bactérias e inibindo a reprodução de vírus, limpando toxinas e destruindo parasitas, oxigenando nossas células e fortalecendo nosso sistema imunológico. Os óleos essenciais não só tratam os sintomas, trabalham na raiz do problema a nível celular. Um dos maiores presentes para a nossa saúde provém desse potente vidrinho. Grandes civilizações através dos tempos reconheceram as capacidades dos óleos essenciais. Os ladrões de turmas egípcias roubavam os óleos essenciais em lugar de ouro. Alguns dos primeiros registros médicos da China mostram o uso dos óleos essenciais. Hipócrates, o pai da medicina moderna, usou orégano em suas práticas. O incenso e mirra foram levados ao menino Jesus. Óleos essenciais foram usados no tempo da escuridão por seus benefícios antibacterianos. Inclusive na Segunda Guerra Mundial, se usaram com êxito para tratar as feridas dos soldados. Atualmente vemos que os óleos essenciais estão sendo estudados extensivamente e sendo usados em algumas práticas médicas. Muitos estudos têm documentado que óleos essenciais 100% puros têm a capacidade de deter potentes vírus. Aliviar dores crônicas Melhorar o humor Restaurar células e ajudar no tratamento de enfermidades terminais. Isso é surpreendente. Bom, muitos dos componentes encontrados nas farmácias se originam dos estudos de propriedades medicinais ativas nas plantas. As companhias farmacêuticas estudam esses compostos complexos das plantas, recriando cientificamente alguns dos seus atributos. E assim se fazem recheios com propriedades adicionais e alterações. Felizmente essas modificações são estranhas aos nossos corpos. E como já sabemos, podem resultar em efeitos secundários negativos e dependência. Felizmente há outra maneira. Milhões ao redor do mundo têm experimentado o quão poderoso podem ser os potentes componentes dos óleos essenciais, sem ser sintéticos ou aditivos. É surpreendente como com frequência os óleos essenciais são mais rápidos, seguros, efetivos e mais baratos que os produtos sintéticos. Óleos essenciais Doterra são os únicos disponíveis com certificado de grau terapêutico puro, ou CPTG. O que isso representa é uma norma pela qual Doterra cultiva, colhe e prova seus óleos. Doterra consegue sua lavanda da França, seu limão da Itália, um incenso de Oman. Todos os óleos Doterra vêm de regiões específicas por altitude, clima e a temporada que em seu solo criam condições perfeitas para produzir os óleos essenciais mais efetivos. Logo, artesões dessas regiões, em associação com Doterra, extraem os óleos essenciais das plantas com limpeza e paciência. Então, Doterra testa, além das normas da indústria, para assegurar que cada gota está certificada pelo grau terapêutico puro. São seguros para uso tópico, aromático e inclusive uso interno. A complexidade e detalhe que a natureza dá ao produzir um óleo essencial puro é um milagre. Os óleos essenciais Doterra são realmente um presente que a Terra nos dá. O que esses presentes terão reservado para você? O que isso há? O que esse mora? O que essa é? O que esse será? O que essa é? O que essa é? Tchau, tchau.